Nesta quarta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro instalou as placas da Avenida Rei Pelé, em frente ao Maracanã, de lá do Rio Rodrigo Viga. Uma das principais avenidas aqui do Rio de Janeiro, que faz a ligação entre centro e zona norte, foi oficialmente batizada nesta quarta-feira de Rei Pelé. Uma placa foi colocada bem no alto da via para ficar à vista dos motoristas. Essa via passa perto, em frente ao Estádio do Maracanã, onde Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, jogou inúmeras vezes, encantou torcidas e marcou o milésimo gol de sua carreira. Placas também foram colocadas com o nome do Rei Pelé no Estádio do Maracanã. A cerimônia contou com a presença do subprefeito da Grande Juca, Felipe Quintãs, que fala dessa homenagem feita ao Rei do Futebol, que morreu na semana passada e foi enterrado nesta última terça-feira. A prefeitura está fazendo uma linda homenagem para o Pelé. Vamos fazer uma tabelinha agora entre a Avenida Rei Pelé e o Beline, que está lá do outro lado. Com certeza vai ser um novo ponto de encontro. A população e os turistas de todo lugar do mundo já vão para o outro lado lá visitar a estátua do Beline. Com certeza agora o pessoal vai vir tirar foto aqui do Pelé e eu acho que vai ser realmente um ponto turístico aqui, mas um ponto que a prefeitura dá para os cidadãos cariocas e para o mundo todo também. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, chegou a fazer uma enquete, uma pesquisa na internet para saber como deveria se chamar a Avenida Rádio Oeste, Rei Pelé ou apenas Pelé. Porém, a primeira opção ganhou de goleada. Do Rio, Rodrigo Viga.